Acabou a espera. Carregamos no nome o orgulho em representar uma cidade apaixonada por futebol. Por isso também iremos carregar no manto as cores da bandeira de Maringá. Maringá, uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Conhecida também como Cidade Verde, é claro que o manto vem carregado de verde. O branco é mundialmente conhecido como a Cor da Paz, cor essa que representa muito bem o povo e torcedor maringaense. Por isso teremos no uniforme um toque sutil de branco. Respeito, palavra forte que traduz o que o time tem pela sua torcida, pela cidade, por seus adversários e pelo esporte. Tudo isso é representado pela cor preta presente no novo manto. Todos esses elementos estão presentes no manto Maringaense. Orgulho em trazer a cidade em todo detalhe. Orgulho em torGGue. O que é que é que é a Cidade Verde. Ou seja, é um drama que atividade. Ou seja, é um campo de border hafrontidade. Ou seja, o país está presente no manto.